Foi desencadeada pelas polícias civil e militar na cidade de Goiães a Operação Forasteiros. Foram convidados três mandados de busca e apreensão no bairro Alvorada e a turma que estava na operação. No primeiro alvo foi localizado uma grande quantidade de drogas, uma mulher de 25 anos foi presa. Já no segundo alvo foi presa uma paz de 20 anos com uma grande quantidade de drogas e dois revólveres. No terceiro alvo nada foi localizado. Segundo as polícias o objetivo foi desarticular quadrilhas supostamente envolvidas no tráfego e demais crimes também na região. Está aí a Operação Forasteiros colocando ordem em Goiães e toda a região.